A BIDAÇÃO Adoel, queremos Tua glória em Jesus Maravilhoso e santo a Ele a honra O homem simples vem ao mundo pra morrer por nós Aqui viveu, deixou o amor ao mundo, mostrou Sua voz Milagre fez, sofreu por mim, me ensinou a perdoar Pagou na cruz os meus pecados, sem ao menos me julgar Jesus cresceu aqui na terra, falam do amor Me trouxe vida, paz e eternos meus pecados perdoou Me amou e hoje sou justificado por Jesus O meu alvo é o céu, o meu alvo é o céu Chequená A BIDAÇÃO 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 Seu nome está em toda a terra, glória Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Ele vive em mim Chequimá, habitação dos anjos Emmanuel, queremos Tua glória, Rei Jesus Maravilhoso, santo, a Ele a honra Queremos Tua glória, Rei Jesus Maravilhoso, santo, a Ele a honra Oh, vai me adorar Chequimá, habitação dos anjos Emmanuel